O Minha Mãe, Minha Amada O Minha Mãe, o Minha Mãe, o Minha Mãe O Minha Mãe, o Minha Mãe, o Adinita, o João Levantou-se muito lento porque tinha que estar cedo À porta de carnaça, e com uma roupa Cresceu-me muito bem antes de partir Porém, beija a mãe, agradecida E sempre acabou a vida de todos O Minha Mãe, o Minha Mãe, a mãe Com todo carinho, reitou-lhe a benção, beijou E depois aconselhou sempre muito juizinho Toma-te dentro do caminho Não fujas, não jogues nada Pode ficar descansada Disse, entendi E tornou-se a despedir O Minha Mãe, 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 a Crescer Aço e a rovaja, o pai, o São João é mesmo, é mesmo que sou É tão boa, minha mãe, e contudo, como engano, eludo De mim, tu coitadinha, garamo tanto Essa velhinha, quem tem uma mãe, tem tudo Neste calão, repelente da gente, da malandaracha, existe um queio de homagem Nessa boquita, em um serenho, acho, a voz de novo Sempre dá uma vontade, e como o calão lhe agrada Como o calão lhe agrada, e tanto a mim, quem não tem pai, não tem nada Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo É isso, cara